Música Perashat Terumah, quando são citados no começo da Perashat os elementos, os materiais que era para a construção do Mishkan, a Torá citomalista de treze elementos, certo? A Torá diz, Zahav, Vachesef, Unhoshet, Oro, Prate, Cobre, Tchelet, Vergaman, Vetola, Atchanim, são diferentes lãs tingidas de diferentes cores, vexês veizim, linho e pelo de cabra. Oro telim e o damim, coros de carneros, marrons vermelhos, oro telhashim, coros do animal chamado Tachas, asesitim. Xemem lamahor, azeite para a iluminação, vexamim lexemem la mishraz, incensos para o óleo que era de unção, e lictoret assamim para o incenso do ketoret. Avneshoham veavnemiluim la efot velahoshet. No finzinho, a Torá da lista, a Torá cita as pedras, pedras valiosas, pedras preciosas, semipreciosas, que eram usadas na roupa do Kohen, la efot velahoshet. E aqui cabe a famosa pergunta do Rahai Makadosh, que por que citou Areci na sequência da Torá, a Torá está dizendo do mais valioso ao menos, começou com o ouro, ouro, prata, cobre, etc. Então tinha que ter colocado primeiro, amneshoham, pedras preciosas, pois são mais valiosas até que o ouro. E se seria de um menor a maior, então tinha que ter começado com os incensos, depois vai cobre, prata, ouro e pedras preciosas, por que citou Avneshoham no fim? Pregunta famosa do Rahai Makadosh, e ele dá três respostas, eu vou dizer as três. A primeira, que já que as pedras preciosas foram os Nesim que trouxeram. E na verdade eles trouxeram por último. Por que trouxeram por último? Porque eles disseram, olha, o povo que dói, o que falta é a gente completa. Então essa falta de agilidade, que depois quando o povo começou a trazer, não precisava mais nada. Então a única coisa que sobrou para eles foi essas pedras, mas como eles esperavam até o fim para trazer, por isso foram citados por últimos. Outra explicação do Rahai Makadosh, que já que todos os materiais que foram citados no início eram para o tabernáculo e também para as roupas do Kohen, mas principalmente para o tabernáculo, ouro, prata, etc., as lãs para os tecidos que tinha. E essas pedras eram unicamente para a roupa do Kohen, então ele cita um Rambam, que ele diz que a Kedushah, do material que para o Mishkan é superior à santidade que tem sobre as roupas do Kohen Gadol, inclusive do Kohen Gadol, e por isso foram citadas por último, apesar que no valor monetário são mais valiosas. E a terceira explicação que ele dá é que, de acordo com o Midrash, que as pedras preciosas dessas cores ninguém tinha, e quem trouxe foram as nuvens, trouxeram. a Nesim e viu, de laxão nasi, nasi também de laxão nuvem, que carregaram as nuvens, que trouxeram essas pedras preciosas para os Nesim doarem, então como foi sem esforço e sem gasto, por isso nos olhos da Shem tem menos valor que inclusive um pedaço de lã que foi trazido pela própria pessoa. Três explicações do Kohen Gadol para esta pergunta. Na sequência, quando a Torá fala sobre a construção do Aron Akodes, então a Torá diz, a Arca Sagrada, então a Torá nos conta o seguinte, no versículo 21 do capítulo 25, e você colocará a tampa sobre o Aron por cima, e dentro do Aron você colocará as tabuas da lei, que as pedras na verdade não são as tabuas, são as pedras que eram, vamos fazer esta diberot. Então pergunta ao Raim Magoi, na verdade já arraste e chama a atenção disso, porque está escrito duas vezes Aron, vai colocar a tampa no Aron, e dentro do Aron você colocará esta, porque repete duas vezes a palavra Aron. Então dá algumas explicações, vou atrelar apenas as duas, ele diz, a primeira explicação, que eu estou dando aqui, que na verdade é a segunda dele, ele diz que ele não pode colocar, o tzibuia é assim, não pode colocar as tabuas dentro da Arca, até não ter o Aron completo, inclusive a tampa, apesar que você coloca a tabuas, ele é aberto, mas a tampa já tem que estar pronta, e isso que está escrito duas vezes Aron, depois você terá a tampa do Aron, da Arca, aí você colocará as tabuas dentro da Arca, e outra resposta querida, que duas vezes Aron, porque justamente isto apoia, o que diz a Gmarai Masech de Menachot, que as Lujot, as segundas tabuas, e Shibre Lujot, e os cacos, as primeiras tabuas que foram quebradas por Moshe, estaban no Aron, por isso está escrito duas vezes Aron, uma para as tabuas que estavam enteras, e outras para aquelas que foram quebradas, e quebradas que tudo isso estava dentro do Aron. Shabbat shalom.